E falar de NTR, é, isso mesmo, se acomode-se que hoje nós vamos ter uma longa conversa sobre um gênero muuuuut subjugado entre o meio otaku. E, aliás, eu sou o Grinja Anime, esse é mais um vídeo do canal Grinja Anime. Falou! NTR, abreviação do nome NETORARE, significa traição em japonês. Animes com temáticas onde geralmente não vai ter um casal muito fiel ao outro e vai ter alguns probleminhas uns com os outros, né? Dentro desse gênero temos algumas obras muito conhecidas como White Album 2, School Days e Domestika no Kanújo. NTR é erroneamente confundido geralmente com animes de apenas hentai, no entanto, podem conter sexualidade, mas não serem hentais necessariamente. A maioria sim é, como Otomi Dori, no entanto, não é o foco de NTR, pode existir animes normais com NTR no romance. Por isso eu vim hoje falar um pouco sobre esses três animes que eu mencionei antes, que são School Days, Domestika no Kanújo, e, por fim, White Album 2. Mas eu acho que não precisa nem mesmo se apresentar, é um anime que recusa apresentações, pois a sua fama já é mundialmente conhecida devido a sua popularidade devido ao final. Nesse caso é o NTR mais escancarado que existe dentro desses três que eu mencionei. Nele, o protagonista inicialmente gosta de Kotonoha, depois ele começa a namorar Kotonoha, Sekai, a melhor amiga dela e dele ao mesmo tempo, começa a treinar ele pra ver como quer ter uma vida sexual, ou seja, ele começa a trair a Kotonoha com a Sekai, e depois disso ele pega o gosto pelo negócio e começa a ter diversas amantes pelo anime. Onde, no total, ele fica com todo o elenco, exceto acho que a garota musculosa que tinha um namorado, se não me engano ele, com ela ele não transa. E o final, todo mundo já conhece muito bem qual que é o final de School Days, então é melhor deixar por aí. Em Domestika no Kanújo, nós conhecemos um grupo de três protagonistas, um garoto e duas irmãs. Onde ele inicialmente tem uma vida sexual com a irmã mais nova, Rui, e depois ele começa a se apaixonar pela irmã mais velha. E temos muitas aventuras a partir disso. Se você quer saber um pouco mais, esse eu não darei tanto spoiler igual foi no School Days, porque School Days... É... é School Days. O último NTR, que também não poderia faltar aqui na minha lista, é o clássico White Album 2. Não, ele não é continuação de White Album 1. Digo, é e não é. Você não precisa assistir White Album 1, você apenas precisa saber que White Album é uma música. E a história se roda em torno de, novamente, um trio de protagonistas, um garoto e duas garotas. Onde o garoto inicialmente gosta de uma, depois ele começa a gostar de outra, as duas gostam dele. Só que, no caso, eles são membros de uma banda e eles têm que aprender a tocar a música White Album para uma eventual apresentação. E, assim, desenrolar a vida romântica deles. Será que ele vai ficar com uma? Será que ele vai ficar com as duas? Será que ele vai ficar com ninguém? E isso apenas o White Album 2 irá te dizer. Se vocês puderam notar, esses dois primeiros... Esses três primeiros NTRs que eu falei eram baseados no NTR do rapaz traindo as garotas. Mas também existem NTRs onde são bilaterais mesmo, né? São... tem os dois lados da mesma moeda. Como Kuzo no Honkai. Kuzo no Honkai é um anime onde dois, a Hanabi e o seu namorado namoram. Porque eu não vou lembrar o nome dele aqui, porque... desculpa. Eles têm um namoro de mentirinha, basicamente, para associar suas necessidades carnais. Enquanto não conseguem realizar seus amores verdadeiros, que são, respectivamente, seus professores. Hanabi, seu professor. E Mugi, que é o protagonista que eu acabei de lembrar o nome, sua professora também. Dessa forma, eles vão se relacionando até conseguir ficar com seus professores, ou não. E assim também vão apresentando novas pessoas, totalmente no total de umas 5 ou 6 pessoas lutando essa brincadeira. Se tornando um jogo de vai e volta com todo mundo ali. Quem acha que NTR é apenas de um lado da história? Ou melhor, tem poucos casos assim. Temos agora o lado feminino da história, que é o Netsuzou Trap. Netsuzou Trap é um anime curtinho, onde são duas garotas que são amigas de infância. Que começam a ter um romance escondido, mesmo ambas tendo respectivos namorados, ou espécies de namorados. Que não sei se são namorados, mas são namorados, se você me entende. E assim começa o desenvolvimento dos personagens. Na lista, esse é o NTR que eu menos gostei, porque eu achei que, talvez, os episódios curtos não deu pra desenvolver tão bem a história. Mas, se você caçar NTR na internet, possivelmente você vai encontrar um monte de putaria, um monte de rentão. E o que você tem que passar longe, com certeza, é o Tomidori. O Tomidori é o típico NTR padrão dos NTRs. É um cara que ele é apaixonado pela Otomi. E, de repente, a Otomi começa a ser abusada por outros caras. E ela começa a gostar, e ela começa a ficar com esses outros caras. E começa a mandar gravações dela com esses caras para o próprio protagonista. Então, fique longe, o Tomidori. Um vídeo rápido, exemplificando o que é NTR e falando de alguns. E falando quais são os que eu já assisti, que eu acho que são relativamente populares. Agora, se vocês gostaram ou não, vocês devem assistir antes de jogar o anime.